Primeira vez que vai ser aspirado que eu tenho aqui E aí, da hora, beleza? Que doideira é essa, mano? Achei que ia estar chovendo, o turbão que eu tenho ia distracionar na chuva, enquanto o carro traciona mais não choveu, tomei Eu passei a divertir, então? Isso aí, vamos divertir, já tá aqui, vamos curtir Ah, da hora então, mano! Valeu, irmão! Ô, você não pode olhar pra trás você vai ter que sentar o carro que tá vindo pra cá Ah, é francês DS3 Quando? 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 Ele entrou o Red, fez um vídeo falando que é o pior carro que ele andou na vida, foi esse carro Vamos ver se vai ser o pior carro, dá uma carta, pronto Vamos lá, vamos lá O espectro é perfeito, né, velho? Pô, o carro tudo ainda foi bem, mano 10-1 é o tempo que Polo Stage 2 faz, velho Ele é o que? 1.0, será? Não sei Pô, eu tô subindo pra cá Olha, você tá falando de um carro com 182 cavalos É muito forte É quase um SI, né? Toma a babujeta? Toma a babujeta, mas... E, rapaziada Pra você que gosta de ir pra Euro, tá? Aquele acelero Acelera lá mais não Vem pra cá, vem pra arrancada e acelera aqui Aquilo vai pra acelerar de verdade Como eu, tem pelo que quiser E rola toda quinta-feira aqui no Autódromo de Interlagos Pra você não perder nada, segue a gente no arroba do Brasil ou arroba racha interlagos, fechou? Fala gatão, tudo bem? Tudo jóia, belezinha Qual seu nome? Thiago Thiago, você tem um Civic maravilhoso, velho Obrigado, cara Ele tá aspirado ou tá turboso? Aspiradinho Basico É quase original, não tem muita coisa não O que que tem de diferente que você colocou? É o Honda Ata e coletor de escape Mas nada Você viu pra se divertir então É, primeira vez, vamos ver o que acontece hoje aí, né? Ah, demora então, mano Boa sorte lá, valeu Obrigado, meu É, rapaziada Qual que você ainda vai ganhar? O SI ou o Golzinho? Provavelmente o Golzinho, né? Porque o SI tá aspirado, mas O ronco desse SI tá lindo demais, velho Caralho Ah, já aproveita pra seguir lá, a Dub Brasil Já segue a gente no Instagram, que você teve uma vez Ah, não, velho Ah, não, velho Um C4 contra o GolClub, é, rapaziada? O pior que o C4 ainda do bem na última, velho Vamos ver Esse maluco da Capcom é um mito, velho Vamos lá, moleque O cara, tudo bem? Tudo bem Ele veio correr Um carro aleatório E ainda tá indo bem, mano Tá indo bem Ele tá saindo na frente de todo mundo Pois é Tá surpreendendo, tá surpreendendo Um carro Um carro Um carro Tema Não anda, mas é muito gostoso O rompo, velho Ele fez 9x9 9x9, ele andou igual O Jetta original O Jetta estágio 2 Vira 9x5 Ele fez 9x9, tá bom Aí, ó, esse racha aqui Eu aposto no SI Eu vou no SI também, só pelo rompo É re-beamer agora Re-beamer, gente, estou representando você Mas uma coisa é fato, ele é rondeiro Ele é rondeiro É que é romar, o SI não engata a segunda Todo o SI tem que engatar a segunda Mas mesmo se engatasse, ele ia tomar pau O dono de SI ama que não engata a segunda Randa não? Nossa Vai ser Randa não, Dani? Não sei não É caralho, né? É a cara melhor do Brasil É o Thiago na pista da direita E o André na pista da esquerda E o André na pista da esquerda E o Thiago na esquerda Vai, vai, trouxa! Primeira vez que o SI aspirado vem aqui. Não quer dizer nada não, mas acho que é capa, hein? 5, 9, na direita 7, 6, passa! Pisa da esquerda com um temporal de 9 que... E aí, chefe, beleza? Qual que você tá? Qual que é o seu nome? Fernando. Essa maré é turbo, quantos cavalos ela tem? 10, 10. 320. 320? Nossa senhora, tá forte! É, tô aprendendo. Primeira vez que eu saio com ela. Nem na rua andou, tá andando aqui a primeira vez. Já veio direto pra cá? Já veio direto pra cá. Deu pra se divertir ou pra tentar bater tempo? Pra prender, né? Pra prender o carro, pegar a mamãe e... Que da hora! Que da hora, véi! Tamo junto, brigadão, hein, mano! Valeu! Vai pro Pugil! Vai pro Pugil! Vai pro Pugil! Sem bastão hoje, hein, vamos! Vai pro Pugil! Ah, aquele oi tem essa usada! E aí, me desvia? Na hora! Pugil! Um, doi! Pum, é tão forte que tremou até meu tênis! Nossa... Pô, daqui a pouco, loucão de álcool. É, no de séries imitada, Copa contra Starf, vai mexer. Ah, e se ele não errasse marcha, velho? Senhor, um pouco a mais de pressão do que deveria, viu? Ah, só um pouquinho, sei lá. Aí um pouco azul lá mesmo, não é normal? Me atrapalhando, tirando minha atenção. Todo racha esse sumário tá aqui, não sei como não quebra, velho. É verdade, né? O cara todo do quinta-feira tá aqui, acelera com o doido. Esse cara é um exemplo. Tipo a manutenção. Esse é brasileiro. Esse é brasileiro. Gatão, não fica na frente não. É o seguinte, mano. Em segundo lugar na colocação do 9.5. Aí, cara, a gente tomou mais uma vez. Númeral 52. Vai disputar com o tipo, Númeral 39. O Gabriel. O Gabriel não é, cara. O Gabriel não é, cara. Fala a verdade, você tava com saudade das piadinhas ruins. Ruim. Fala, foi boa. Não. Não. Nem dá a pensar. Nem era, velho. Vai dar uma volta no autódromo. É um minhado, hein? Aí, o Númeral 59. É da BMW, Diego Silva. Vai disputar com a Paraty. Do Daniel, numeral 7. Vamos lá, gente. Tocou demais, Ness ele tocou demais. É a segunda vez que ele ganha. O cara toca bem, velho. A Mercedes contra o Cactus, velho. Com 60 pés, o Cactus vai ganhar. Quer apostar? Não. Não sei, bicho. Brava, brava na pista da esquerda. Vai disputar com o C4 aí do Citroën, amigo. O que vai acontecer aí, hein? Vamos lá, número 54, o Marcelo. Número 53, o Lucas Garcia na pista da esquerda. Desceu para a stage, stage, vamos. Vamos lá, o Padilha, espalhou lá, o C4. O Lucas Garcia na pista da esquerda. O Carlos Garcia na pista da esquerda. O que vai pegar lá no final? O Lucas Garcia na pista da esquerda. 6, 1 na esquerda. 6, 6 na direita. O Reis. É uma coxinada ali. O Reis. A ilustração parceira. Caraca, tu tá bem, olha. Corre a sorra aqui, parece o canal Race é o Niú, é o Luiz, é o Amara, tenha a luz Não é o que é? Não é o que fica direito, é o que fica destra FROM 5, vou ser da como é essa, aí que tem de 7 o trem Vamos ir, com 316, aí vamos fazer uma sua estrela aí 4x4 E esse racha vai ser maravilhoso Um dos gols mais fortes que tem hoje aqui Contra, aquela ele é uma 63, não é? Acho que é uma CLA 45 O bagulho é maravilhoso, vamos ver quem ganha Não, não, é... CLA 45 Batalha do dia Batalha do dia Ronco do Civic Si ou Ronco do Mareia? Qual que é mais da hora? Vocês já ouviram Vamos colocar um pequeno replay do Ronco dos dois Vamos ver quem ganha Comenta lá embaixo, vamos ver qual ganha Mareia ou Civic Si Esse maluco tá melhorando toda hora Bateu 9.5 agora mano De pista, não de reação Mas mano, tá tocando demais Eu nunca vi um Subaru aguentar tanta porrada, piada Vamos mudar a brincadeira Maréia, Civic Si ou Subaru Qual o teu rumo mais da hora? Que os três são perfeitos, velho O Brasil O Brasil بدão A CIDADE NO BRASIL 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 Ooooooooh!